Abertura Abertura Primeira Senti minha terra mais perto de mim Que emoção Eu estava chorando Porque minha luz A chegada ao fim Eu confesso Que era Meu sonho Rebeira a제가 Onde me criei Não tinha Chegar o momento De abraçar de novo Meu querido povo Que eu tinha de ti De surpresa cruel me aguardava Ao ver a fazenda como transformou Quase todos ali se mudaram E a velha colônia deserta ficou Os amigos que ali permanecem Transformaram tanto Eu nem conheci E eles Não me conheceram E nem perceber o que os anos passaram Eu envelheci Serrinha velha porteira Também não está como outrora de ti Seu voz pelo tempo roído No solo caído Também encontrei As suas batidas Seu triste e regido Lembrança me traz Boteira 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 Boa Legenda Adriana Zanotto